Vamos supor que nós estávamos a jogar um jogo que consistia em lançar um certo dado e lançávamos esse dado até sair a face 1. E o que nós queremos medir, o que nós queremos contar, é o número de vezes que vamos ter de lançar o dado até sair a face 1. Então vamos criar aqui uma variável aleatória, a qual vamos chamar x. x vai ser o número de lançamentos até sair a face 1. Então vamos calcular a probabilidade de x ser igual a 1, ou seja, de nós lançarmos o dado e sair logo a face 1. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Bom, a probabilidade de x ser igual a 1, ou seja, de sair logo 1 face 1 no primeiro lançamento, vai ser 1 sexto. Isto assumindo que este dado aqui é um dado equilibrado, que estamos a assumir que é um dado equilibrado. Agora, vamos ver qual é a probabilidade do x ser igual a 2. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós lançámos uma primeira vez e não saiu face 1, e depois lançámos uma segunda vez e já saiu face 1. Então, a probabilidade de não sair face 1 da primeira vez vai ser 5 sextos. 5 sextos. E agora vamos multiplicar isto pela probabilidade de agora já sair face 1 da segunda vez, ou seja, vai ser 1 sexto. Esta vai ser a probabilidade do x ser igual a 2. Qual é que será a probabilidade do x ser igual a 3? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, neste caso, não saiu face 1 no primeiro lançamento. Isto acontece com probabilidade 5 sextos, mas também não saiu face 1 no segundo lançamento. Então, temos de multiplicar de novo por 5 sextos, que é a probabilidade de não sair face 1 no segundo lançamento. E agora saiu face 1 no terceiro lançamento. Temos de multiplicar por 1 sexto. 6 sexto, a probabilidade de sair face 1 no terceiro lançamento. E seguramente já estão a ver aqui um certo padrão. Já agora, estes dois até podíamos ter escrito 5 sextos ao quadrado. Então, o que está aqui a aparecer é aquilo que nós chamamos uma variável aleatória geométrica. E isto porquê? Bem, em primeiro lugar, porque nós temos aqui provas. Nós lançamos um dado. E cada vez que nós lançamos um dado, isso pode ser considerado um sucesso ou insucesso. Vamos supor que sucesso é sair face 1. Portanto, essa é a primeira característica que nos leva a pensar que isto é uma variável aleatória geométrica. Além disso, as várias provas são independentes umas das outras. Lançar e sair 1 numa certa prova é independente de ter lançado e ter saído 1 na prova anterior. Portanto, as provas são independentes. Além disso, não há um número fixo de provas. Nós vamos lançar o dado até sair face 1. Então, nós temos aqui uma variável aleatória geométrica. Então, uma coisa que nós nos podemos perguntar é qual é que será a média desta variável aleatória de uma variável aleatória geométrica? Qual é que será a média? Ou o valor esperado? Bom, assim, intuitivamente, vocês poderiam pensar Ok, eu em média vou ter de esperar 6 vezes, vou ter de fazer 6 lançamentos para obter face 1. Isto é tão correto. De facto, a média vai ser 1 sobre a probabilidade de sair face 1. Então, neste caso, a média de x vai ser 1 sobre 1 sexto. Ou seja, 6. Cá está. Em média, nós temos de lançar o dado 6 vezes para nos sair a primeira face 1. Outra coisa que nós nos podemos perguntar é qual é que será o desvio padrão desta variável aleatória, de uma variável aleatória geométrica. Então, o desvio padrão de x vai ser a média vezes a raiz de 1 menos a probabilidade de sair face 1. Ou seja, também podemos escrever raiz de 1 menos p tudo sobre p. em que p é a probabilidade de sair face 1. Neste caso, é 1 sexto. Então, neste caso, o desvio padrão de x vai ser raiz de 1 menos, neste caso, o p vai ser 1 sexto, tudo a dividir por 1 sexto. E isto vai dar quanto? Vai dar raiz de 5 sextos, tudo a dividir por 1 sexto, que é a mesma coisa que 6 vezes raiz de 5 sextos. Vamos buscar uma calculadora para calcular este valor. Então, vamos fazer 5 a dividir por 6 raiz quadrada e agora a multiplicar por 6. Vai-nos dar aproximadamente 5,5. Aproximadamente 5,5. Outra característica interessante das variáveis aleatórias geométricas é que elas podem tomar o valor 1, podem tomar o valor 2, o valor 3, o valor 4, o valor 5 e por aí dentro. Elas podem tomar valores muito grandes. É altamente improvável, mas é possível que eu tenha a lançar o dado, não sei, mil ou um milhão de vezes mesmo para obter a primeira face 1. É altamente improvável, mas é possível que eu tenha de esperar muitas vezes até obter a face 1. Então, se nós observarmos esta distribuição aqui geometricamente, vamos ter uma distribuição deste género. Vamos ter uma certa probabilidade dela ter o valor 1 e depois vamos continuar a ter probabilidades cada vez mais pequenas dela ter um valor muito grande. A média há de estar, não sei, há de estar talvez por aqui. Então, aqui temos a média. Então, temos aqui uma situação em que temos um certo enviesamento. Temos aqui uma situação onde temos uma variável aleatória que tem mais observações aqui à direita da média do que à esquerda da média. Dizemos que existe um enviesamento aqui para a direita. E isto é típico nestas variáveis aleatórias geométricas. E vamos terminar este vídeo com uma questão. Imaginem que nós tínhamos um dado, um dado qualquer especial que, em vez de 6 faces, tinha 12 faces. Então, tínhamos 12 faces. O que é que será que acontecia neste caso? Qual é que seria a média desta mesma, uma variável aleatória geométrica análoga a esta? Qual é que seria a média e qual é que seria o desvio padrão desta variável aleatória? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Então, a média vai ser 1 sobre P, em que P é a probabilidade de sair face 1 neste dado de 12 faces. Então, aqui, vamos supor que temos um jogo parecido e vamos supor que temos, mais uma vez, um dado equilibrado. Então, aqui vai ser 1 sobre 1 dozeavos, ou seja, 12. Ou seja, em média, nós temos de esperar 12 vezes, temos de fazer 12 lançamentos para obter uma face 1. Por outro lado, o desvio padrão, bom, vai ser essencialmente 12 vezes a raiz de 1 menos 1 dozeavos. Ou seja, vai ser, segundo esta fórmula, 1 menos 1 dozeavos, tudo a dividir por 1 dozeavos. e isto vai ser 12 vezes raiz de 11 dozeavos. Mais uma vez, vamos buscar uma calculadora para fazer esta conta. Então, fazemos 11 a dividir por 12, raiz quadrada, a multiplicar por 12. Vai dar aproximadamente 11,5. Aproximadamente 11,5. Então, nós temos aqui a média e depois temos aqui o desvio padrão. Reparem que a média, neste caso, é 12. Aqui, o desvio padrão é um pouco menos do que a média. Ou seja, vamos ter aqui um desvio padrão para um lado, que podemos representar aqui, e aqui também um desvio padrão para o outro. Então, em média, nós temos de fazer 12 lançamentos para obter face 1. Aqui, com este dado de 12 faces. Por outro lado, aqui o desvio padrão vai ser um pouco inferior à média. Reparem que, mais uma vez, vamos ter aqui valores depois que vão estar muito acima aqui da média mais um desvio padrão. E, mais uma vez, temos esta situação típica das variáveis aleatórias geométricas em que temos este enviesamento para a direita. e, mais uma vez, se eu fornece. E aí Obrigado.